Mais do mesmo, porque sim Mais do mesmo, porque não Mais do mesmo, porque enfim Mais do mesmo, até mais não Mais do mesmo, porque enfim Mais do mesmo, até mais não Mais do mesmo que te dão Mais do mesmo a que te dás Mais do mesmo é ter razão Mais do mesmo, tanto faz Mais do mesmo é ter razão Mais do mesmo, tanto faz Mais do mesmo, sem pensar Mais do mesmo é consumir Mais do mesmo, se calhar Mais do mesmo Faz-me rir Mais do mesmo, se calhar Mais do mesmo, faz-me rir Mais do mesmo, assim, assim Mais do mesmo, pois então Mais do mesmo, porque sim Mais do mesmo, porque não Mais do mesmo, porque sim Mais do mesmo, porque não Mais do mesmo, porque sim Mais do mesmo, porque não Mais do mesmo, porque enfim Mais do mesmo, até mais não Mais do mesmo, porque sim Mais do mesmo, porque não